Eu acostumei com seu beijo, seu toque, seu cheiro Ninguém mais vai ter esse seu jeito Eu simplesmente acordei muito cedo e beleza, tava aqui de boa E quando deu acho que meio dia, uma hora da tarde Eu apaguei, apaguei, apaguei e acordei quase agora não Tô chocada É o aniversário dessa mulher que eu amo demais Mas como é que tu me engana desse jeito? Meu irmão, tu sabe que eu te amo demais, né velho? Qual é a melhor pessoa que eu sou Terezinha, depois da minha sogra? Ah, a Bimara e a Bimara, eu já tenho Qual é a melhor pessoa que eu sou que ela já tem Quantos aninhos hoje? Quatro, quatro Quatro, quatro Ai, mulher, paixão Te amo, te amo, te amo, te amo Que bom é a tua vida, te amo, te amo E vamos gravar nosso fim Aí, bota o papai, né? Vai ter, vai rolar, vai rolar, vai rolar Eu nem mordo, por que que a cara tá com a minha morde? Eu quero um Red Bull Eu quero um milhão de reais na minha cor E aí, Japa, como é que os homens mijam? Porque a Fernanda tá com aquelas coisas lá Tô de barriga, rapaz Tá um trabalho fora do normal Desde quando a Fernanda mandou alguma coisa Olha aí, tá vendo? Ela tá até com cordão Ela Vai deixar a Chloe namorar Ela vai ficar Ela vai ficar Vai ficar só na vontade É, exato É, exato Porque eu sei A vida é muito doido Eu sei da minha irmã Não, elas tão muito doidas Tão muito doidas Elas não sabem brincar, não São tão grandes Eu sei Você Essa data Querida Muita Cadê as palmas? Felicidade Eu tô bagunça Eu tô dando Felicidade Parabéns Felicidade Eu tô bagunça Ela não tem Ela não, ó Ela é minha vela Eu tô bagunça A palma Com certeza Tá no que aí, hein? Toma Ô mãe, eu queria só um potinho Só um potinhozinho Eu tô bagunça Eu tô bagunça Obrigado.